A hemodiálise é um tratamento fundamental para pacientes que têm doença renal crônica e que já apresentam um comprometimento significativo da função dos rins. Essa terapia consiste na remoção do excesso de líquidos e das toxinas do organismo através de um aparelho popularmente conhecido como um rim artificial. Eu sou a Verônica Neves, eu sou corretora de seguros e especialista em planos de saúde e hoje aqui no canal da Carmel Seguros eu quero falar mais profundamente sobre a cobertura da hemodiálise pelos planos de saúde. A cobertura da hemodiálise pelos planos de saúde é assegurada pela ANS e também está prevista no contrato de prestação de serviço do cliente com a operadora. O que isso significa? Isso significa que a ANS, que é a nossa Agência Nacional de Saúde, que é quem regulamenta o funcionamento e a comercialização dos planos de saúde, define que todo plano de saúde, seja ele ambulatorial ou hospitalar, deve oferecer a cobertura para hemodiálise. E o regulamento interno de cada plano de saúde vai dizer em que hospitais ou clínicas o paciente pode fazer suas sessões de hemodiálise. Na prática, isso significa que independente do seu plano ser individual, familiar, empresarial ou coletivo por adesão, você terá a cobertura das sessões de hemodiálise. E o que muda de plano para plano é apenas os hospitais ou clínicas onde o procedimento pode ser realizado. E agora que você já sabe que a hemodiálise é coberta pelos planos de saúde, vale a pena lembrar que quem tem um plano de saúde acaba realizando esse tipo de tratamento com mais facilidade. Atualmente, os planos de saúde facilitaram bastante o pedido de autorização para procedimentos médicos. Então, basta que o seu médico indique a sessão de hemodiálise, ele vai te dar uma guia e com essa guia você faz o pedido de autorização do procedimento diretamente para o plano de saúde. Como os planos de saúde têm procurado facilitar esses procedimentos, através do próprio aplicativo dos planos de saúde, na maioria dos casos, é possível fazer esse pedido de autorização para as sessões de hemodiálise. E caso você seja um cliente Carmel Seguros, ou seja, se você contratou o seu plano de saúde com a ajuda de um dos nossos corretores, você pode contar com a nossa equipe do PazDP, que é uma equipe que foi criada apenas para ajudar os nossos clientes que já fecharam seus planos, a fazer as suas solicitações junto ao plano de saúde. Então, qualquer dificuldade que você tenha ao fazer a sua solicitação de autorização para a hemodiálise ou outros procedimentos médicos, você pode contar com a Carmel Seguros. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a sua dúvida. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho